Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho O seu mundo O seu reino Portugal precisa de si E é importante uma demonstração pública de apoio da sua parte É fundamental acabar com especulações erradas acerca da sua posição Volta a aparecer nas minhas terras e o mato Inseto Eu não vou sair daqui a estas terras sem minhas e vão ser os meus filhos Não vão ser É o que vamos ver Já que ninguém quer fazer as honras, terá de ser o que paro de acontar O que eu sei? O que vão ser as maiores? Está abixando